As unidades municipais, estaduais, federais e particulares, junto com os parques urbanos e aí uma composição também de corredores ecológicos e zonas de amortecimento, garantem um bem-estar na cidade, garantem os mananciais hídricos, que abastecem a população de água potável, garantem a qualidade do ar e, sobretudo, também a perspectiva econômica. Afinal de contas, se diz que Florianópolis é uma capital turística, então esses elementos atraem visitantes. Toda a água do abastecimento em Florianópolis provém de unidades de conservação. A parte sul e leste da ilha é abastecida pelo Parque Municipal da Lagoa do Peri, a parte central da cidade é abastecida por uma unidade de conservação que fica fora do município, fora da ilha, então essa água vem de municípios próximos para abastecimento da parte central da ilha, vem do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e na parte norte da ilha o abastecimento vem dos aquíferos que estão sobre as dunas, as dunas do Parque Estadual do Rio Vermelho e do Parque Municipal Natural do Santinho, da Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho. Então, é aí mora a grande funcionabilidade das unidades, né? Elas não só servem à paisagem, à economia do turismo, mas garantem a vida aqui na cidade porque fornecem a água. Mesmo a maior parte delas ainda não adequadas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação e com pouco nível de implementação, são fundamentais porque fazem do planejamento urbano da cidade um olhar para a questão ambiental. Então, são áreas tidas como de área de preservação permanente, onde não se pode edificar e isso controlou, pelo menos garantiu o contexto da paisagem da ilha, uma boa reserva dos ecossistemas presentes da Mata Atlântica aqui e isso foi bastante interessante ao longo do tempo, né? Agora a gente vai avançar. Existem áreas ainda por serem criadas as unidades de conservação, mas basicamente o procedimento do marco legal estabelecido para todas elas vai possibilitar com que a gente construa os conselhos que ainda não existem, construa os planos de manejo para poder garantir a implantação e implementação dessas unidades, o cadastramento dela ao Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, fundamental para que a gente possa adquirir recursos, possa participar de editais. Me parece que a maior dificuldade é a falta de entrosamento entre os órgãos do CISDAMA, com a Polícia Ambiental, para que a gente possa ter ações em conjunto, fazendo com que esse mosaico presente na ilha realmente se efetive. Do ponto de vista da população, da sociedade, é a apropriação dessa área. Então a gente precisa realmente que a população se aproprie dessa área e isso vai se dar através de processos participativos e com isso todo mundo ganha. Legenda Adriana Zanotto